... abençoando Jesus, ele não pode embaraçar, ou seja, a gente tem que ajudar a caminhar com esse ensino da palavra. Vamos todos cair em pé, vamos orar ao Senhor, no nome de Jesus. Pai, quero pedir a tua bênção sobre a Pequena Maria, Deus, que a gente esteja lá, aguardando, abençoando, gerando a luz e entendimento todos os dias do seu crescimento, Pai.